Olá pessoal, a gente vai gravar um vídeo de Almondes Vamos lá gente, é... Jogar no D2, vamos entrar nesse aqui Vou jogar no D2 e posto Ih, alguém entra aqui? Ó, entra assim E vai gente? Aqui ó, tô correndo igual macaco Ó vai, vai começar Começa Não saiu alguém Ninguém sai não, ninguém sai não Ah não Cara, mas você foi entrar? Por que você foi entrar, cara? Por que você foi entrar? Quando for a hora de jogar eu volto Peraí Ó, tá começando gente Vai Isso Um pipoca, achando? Eita preula Deixa eu ver, eu vou ficar aqui na câmera Vou matar alguém, ó lá, aquele que tá suspeito Olha lá Ih, vai entrar Nossa, quanto quente eu tô na minha ação Hum Eita preula Quem é o ladrão? É o Roger? Eu vou dar ajuda pra ele Cadê o R? Oi? Cadê o R? Tá me louco mesmo Isso aí Já foi? Vamos ver se ele foi embora Foi Errou Errou Quem que falou que era ele? Eita, eu tô com medo Ah é Vou furar meu buchinho Lá tudo aí Vou furar meu buchinho Meu Deus do céu Eita preula Ele ficou parado pela porta ali Nossa senhora Ele sumiu Ou se ele tiver Se ele não tiver aqui Eu vou falar que é ele Ele tá lá, ainda bem Eita preula Eita preula Não é o Laranja Quem tá vindo comigo Nem o verde Água Pode ter o verde Água Não é o verde Pode ter o verde Água Não é o verde Água É o verde Carrega ela Aí tem um monte de vaga Você tem que ir longe Existem as torrentes Para utilizar as torrentes Para comprar o Zélia Onde o primeiro E o Orgen morreu O que é? É o roxo Tem roxo aqui, gente? Tem aqui Esse daqui é roxo Ai, Gui O Felipe É sim, tô Pra que ele? Ela é ele Meu Deus do céu Agora tô com medo Ele tá por eu lá Com a IBR Com a IBR Matou Já é Não gosta mais Não, não, não Bota Agora ela te mata Morreu Aí, Kat A gente mata Ela Nossa, ele entrou aqui dentro Aí 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 Meu Deus Nossa senhora Aí Ai 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 Matou Matou Acabou Ai, ai, ai Você tá aqui Meu Deus Sai daí Ai, coitado Ai, coitado Ai, coitado Ai, coitado Ai, coitado Ai, ainda bem Ainda bem Ele voltou Novos vou ter que ter saído.agora te matou vai te matar,com ver? eu to frio espera ai 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 ae, année! eu testo korrada? ok eu leo reda eita Ele não é guarda não E aí morta Acabou Tchau Meu Deus Olha É, fica aí Não, cara Isso, vai embora Não gosta de morte Olha aí Guarda, ele voltou Ah, saiu É Jogo suspeito Desse, desiste Eu sei que eu posso fazer A barroada A barroada Eu fiz a brisa Não fiz o diamante Tá Eu vou inclusive Vou jogar aqui nesse prestígio Tchau Aí, ó Aí, ó Aqui é como se pede Você vai fazer o diamante Pra ver Aí a gente pode fazer Uma outra bata Pra botar no mural Uma pra poder a gente usar Outra pra botar no mural Tá, vem aqui, ó Beleza Abre a cancha Tem um verde escuro Aqui Eu vou primeiro Vai Não Então, como se denunciou Como se denunciou Tchau Beleza Já vou fazer Uma outra picareta É assim Não, eu não esqueci Beleza Vou fazer agora É mais fácil Desse negado Um outro machado Eu tenho que fazer A espada também A espada que eu não vou utilizar Isso aí Nossa, eu ver de água Meu Deus Eu vou apertar o botão Olha aí, parou Olha aí É o banco É o banco O cara que ele ia ser um amigo Ele ficou lá te esperando Se fosse pra te matar Eu já tava ia te matar Isso também Se não Não Esse é o carinho Não dá pra apertar o botão 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 Nossa, diz Diretura do outro Não quer faltar Mas quem tá falando Ai, fui expulso Gente, então eu acabo A sede por aqui E fala